Música Minha cara Caetana, escreva estas linhas breves Do gabinete do antigo presidente desta província Para pedir a usted, as minhas irmãs e as outras todas Que fiquem calmas e tranquilas e que tenham fé em Deus Pois ele está do lado dos justos e nos guia nesta empreitada As coisas, minha Caetana, estão em bom pé Mas há muito a ser feito Que o pardo ainda resiste Mas nossas tropas logo vencerão mais esta prova Música É com este fragmento Extraído do romance A Casa das Sete Mulheres Da escritora Letícia Verkowski Que eu quero convidar vocês a assistirem a este vídeo Gravado na minha cidade natal de Rio Pardo Eu estou aqui na Rua da Ladeira Um dos nossos principais pontos turísticos E eu quero também que vocês me ajudem ao longo deste vídeo A escolher uma das leituras que eu farei neste inverno Bora lá? Música Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros Sejam bem-vindos Eu sou Oswaldo Arthur E eu peço a vocês Se gostam deste tipo de conteúdo Que se inscrevam no nosso canal E aproveitem para dar aquele joinha Façam por favor aqui embaixo seus comentários Porque eu sempre respondo a todos Um a um Música Sejam bem-vindos à minha casa Aqui nesta cidade histórica Que fica no Pampa Gaúcho Eu já estou com o meu mate preparado E no meu assim cantinho de leitura Para começar a escolher junto com vocês Aquela que vai esquentar este meu inverno de 2022 Música Música A partir de agora a escolha é de vocês A amiga genial Da escritora italiana Helena Ferranti É o primeiro volume da Tetralogia Napolitana E eu roubei aqui das estantes da minha amada mãe Ela já leu e recomenda muito Primeiro livro de uma tetralogia passada em Nápoles Esta é uma história sobre mulheres Sobre o conflito e o afeto entre duas meninas Que ao crescer duelam Se completam Se separam E se unem quase indistintamente Esta publicação saiu pela Biblioteca Azul Na escritora norte-americana Taylor Jenkins Reid Eu já li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo E ainda me falta conhecer Daisy Jones and the Six Uma história de amor e música Todo mundo conhece Daisy Jones and the Six Nos anos 1970 Eles dominaram as paradas de sucesso Fizeram shows para plateias lotadas E conquistaram milhares de fãs Eram a voz de uma geração E Daisy a inspiração de toda garota descolada Mas no dia 12 de julho de 1979 Olhem só, eu tinha completado um ano No último show da turnê Aurora A banda se separou Ninguém nunca soube porquê Até agora Esta publicação saiu no Brasil Vamos ver Pela Paralela Que é um selo da Companhia das Letras E a tradução é do Alexandre Boyd Certamente vocês já ouviram falar Em Água Fresca para Flores Da escritora francesa Valérie Perran Eu tenho aqui esta edição Que é uma tradução Vejamos Da Carolina Selvatice Saiu pela intrínseca No blurb nós temos estas aspas Os únicos fantasmas nos quais acredito São as lembranças Outro dia A Daisy do canal Literanálise Fez uma resenha excelente para este romance Que me deixou assim com muita vontade De conhecer esta história Que promete E por fim Mas não menos importante Este presentinho que eu recebi da minha família de aniversário O Rei do Inverno Do escritor Bernard Cornell Eu tenho aqui uma edição que saiu pela Record E nós temos no blurb estas informações O Rei do Inverno Conta a mais fiel história de Arthur Narrada até hoje A partir de novos fatos e descobertas arqueológicas Este romance retrata o maior de todos os heróis Como um poderoso guerreiro que luta contra os saxões Para manter unida a Britânia no século V Após a saída dos romanos Dos romanos O Rei do Inverno O Rei do Inverno O Abi do Inverno O Rei do Inverno O Rei do Inverno O Rei do Inverno Do Carol Antes de esfriar este meu mate, que tal recapitularmos quais são os títulos para que vocês me contem aqui nos seus comentários qual é o seu escolhido para passar este inverno comigo? A Amiga Genial, de Helena Ferrante, de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones and the Six, da escritora francesa Valérie Perrin, Água Fresca para as Flores, ou O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. A Amiga Genial 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 A Amiga Genial